comandante comandante eu estou de olho no senhor, tá? claro comandante user joined your channel user joined your channel user joined your channel é só a verắn Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Isso, estou até com medo aqui agora. Apareceu um terceiro SWAT do nada aí. Dota Silas no rosto. O senhor está bem? Não. User joined your channel. User joined your channel. Não, eu como sub não vou ouvir, tá? Prometo. User left your channel. O que é Dona Benta? Faria, né? Ah, é, né? Eu sei se é o bolo aí. Cara aí, rapaziada, eu vou ter que relogar, né? Bugou ali do lado da direita, né? Pra virar fome. Oh, rapaziada, eu vou ter que aliviar a mente aqui. Mas já vou voltar, entendeu? Rápido? É porque eu não estou conseguindo sentir minha fome. Acho que eu estou com verme. É, faz o seguinte depois, hein? Passa na farmácia lá e compra um Vick, tá ligado? Não, 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 não. Tem um melhor, tem um melhor. Vick pra verme? Vick não, pô. Não, não, pra entupir o nariz mesmo. Sabe o que você pode fazer? Que isso? Compra, compra o de piroca. Funciona muito pra você. Ah, mas é de piroca. Você já usou muito, né? Por isso que você está recomendando. Ah, não, eu não. Eu estou recomendando porque um amigo meu que está aí do seu lado, ó. Recomendou com outro oficial aí, ó. Rapaziada, é... Eu vou começar a live de novo aqui, rapaziada. E até crashou, ó. User left your channel. Channel switch...